Chama os MC pra fazer aquele flow Game flow, game flow, game flow, game flow Chama os MC pra fazer aquele flow Game flow, game flow, game flow, game flow Eu quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Deixa eu ver se eu entendi Você tá ligado agora que eu já chego na sessão Como que vocês dois tá discutindo Pra ver quem vai correr do bigão Deixa eu ver se eu entendi Você tá ligado seu cuzão Fazendo improvisação Vou mostrar aqui quanto ele eu também sou bom Você também é bom Você tá ligado truta que eu chego no free Tudo bem não, tô correndo do bigão Só não queria começar, bigão pode vir aqui Porque esse cara é fraco Eu tô esperando só alguma pessoa para rimar Porque o seu verso foi clichê Atacando sua própria dupla Então melhor você me encarar Quero que se foda o que você fala, né meu mano Demonstrando que agora que eu já sou um aprendiz Como que os milhados serão exaltados Então calma aí, só vai ver o que eu sofri Olha, você falou do bigão Você falou que eu sou fraco comigo, você não aguenta Quero que se foda sua gesticulação Você sabe que isso é fraco e com certeza não aguenta Seria bom quando ele falou que os humilhados serão exaltados Seria muito bom se esse verso não tivessem usado duas mil vezes no passado Pelo amor de Deus Você tá ligado, começa a usar melhor uma linha Porque você é muito fraco Você tá mandando rima de mil novecentos e bolinha Quero que eu não manda você, tá falando Você sabe que agora que eu já chego na sessão Esse verso só você escutou Você é o que? Fiscal de compilação? Eu não gesticulei, eu tô mantendo respeito Só você desculando Você sabe que agora que você não tem jeito Não, você é muito fraco Por isso que eu te bato Percebe que rimando hoje parte Porque eu só vi o verso do Choice Você vai ser largado pelo Rap Go Ele foi pela asa e te bato Você tá ligado? Que rimando deixa pra depois Eu vi esse verso no Favela Vida E por isso que eu tô te partindo em parte 2 Só que é uma música, meu mano Você sabe que agora que eu já chego sem ninguém Mas você tá ligado, é o Buzz Light Seu fim se encontra na sola do meu pé Hoje eu entendi, acabou pra você Seu fim, quero que se foda o amigão Mas você tá ligado, mantendo meu respeito Olhando para o céu e mantendo desculação Ah, pelo amor de Deus Sinceramente você é muito fraco E você não sabe o que dizer Que eu chego te batendo, mano Você tá ligado que quando você rimar assim Os seus versos são clichê Chego te batendo, não é meu mano Você é muito fraco Por isso que não vai enaltecer Você falou que eu sou o Andy na sola do pé Porque quando eu rimo Toque de recolher Sangue, sangue Igão, sem H e o Bigão Tá ligado, meu parceiro Eu não vou desmerecer Um B faz o final do filme Tipo, FBC e FHC Tá ligado, parça Que o bagulho é louco É assim que eu chego Só no rap Tá ligado, parça Sempre inspiração Pra vários moleques Se o H é a questão do problema Eu vou fazer ele valer a tal Já que você é o Igão, sem H Depois de mim vai ter H Só que vai ser de hospital Vou te hospitalizar Eu não fecho com FHC Porque é da corrupção Eu não sou marajá Só o povo fortalecer Não, não é só fortalecer Você tá ligado, parça É o sentimento Até porque se for pra hospitalizar Era tudo um plano Pra matar quem tava lá dentro Tipo, Bolsonaro Quando tomou a facada Não sei se foi fake Mas você tá ligado Que o centro Lá no hospital Ninguém separa Nem o fake Quem tá dentro do hospital Só relo por eles Meus parça Eu mato quem tá fora Do plano astral Porque se for assim Não tem graça Você tá entendendo, mano Eu não vim aqui Só pra dar os papos tortos Me desculpa Não matei o hospital Porque não dá graça Pra ter cachorro morto Cachorro morto Você tá ligado Meu parceiro Que tem que ser digno Eu vou também Fora do plano astral E faço tudo o contrário Do signo Tá ligado Meu parceiro Que esse é de gêmeos Eu não vou ser bipolar Mas daquele jeitão Você tá ligado Nem li essa fita Só li em qualquer lugar Eu também não li Só li em qualquer lugar Sob o plano astral Pois as pessoas pegam signos E ponham culpa Por aqui embaixo Tá agindo como animal Eu sei que o paradigma Nunca vai me prender Pois eu sou muito maior Do que um signo Um dia Teve pra mim pra nascer É isso mesmo, meu parça Você tá ligado Que aqui o papo é reto Até porque É tipo outro animal Não sou de peixe Mas tô surfando no concreto Você tá ligado, parça Tipo surfista do assalto Sabe por Charlie Brown Charlie Brown Maluco é meu brau Ele é legal Concreto nós surfando A velocidade que arrasta a placa Por isso agora eu vou deixar Minha marca Vou até me chamar de primato Meu... o quê? Ele pediu pra pausar Não, vai rimando, vai rimando Já era, mano Ele pediu pra pausar Não é porque mudou o beat, parça Barulho pra batalha Você começou pra que terminou Barulho pra cima do Bigão Barulho pra cima do Big Mike Big Mike